Viver com o Propósito, o podcast. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou Rafael Nassif e hoje vamos ter uma conversa incrível com uma pessoa séria, hiper necessária para a sociedade de hoje, de relação com cliente de porcaria. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho, com muito amor, nossa querida Nelly Freita. Obrigada, obrigada. Nelly, seja bem-vinda. Obrigado pelo convite. Meu querido, a Nelly, deixa eu falar para vocês aqui. Nelly, ela é especialista em relação com cliente, Customer Experience. Está vendo? Eu falei para vocês que é necessário o negócio e é mesmo. Quantas vezes a gente entra em uma porcaria de uma loja e é mal atendido? Em qualquer lugar do mundo. Então, meus queridos, mais do que nunca é necessário Customer Experience agora. Nelly, deixa eu te falar uma coisa. O que é Customer Experience? Já agora você é presente um pouquinho, mas me explica aqui o que é Customer Experience. O mundo dos negócios adora inventar a palavra difícil. Pois é. Sigla, Customer Experience, tudo tem LGPD e tudo tem sigla e tudo tem nome em inglês. Resumindo, experiência do cliente, traduzindo aqui para o nosso português, experiência do cliente. Nós vamos falar aqui sobre todas as sensações que esse cliente tem na jornada de atendimento. Na jornada dele de compra. Exatamente. As pessoas costumam confundir Customer Experience com atendimento. O atendimento é uma das etapas desse processo, mas a experiência do cliente dentro do Customer Experience é muito mais ampla que isso. Ela vai desde antes do seu cliente ser seu cliente. Ah, bacana. Então, é um processo grande. Tá bom, mas como é que você entrou nesse negócio? Da onde que veio isso? Ou seja, uma pergunta aqui, para entender aqui, esse Customer Experience, essa jornada, essa quase que eu poderia dizer uma metrificação da experiência do cliente. Uma metodologia para que você torne esse processo de experiência incrível e que o seu cliente fique fidelizado. O grande objetivo é fidelizar o cliente. É muito mais caro você ter novos clientes do que você manter com você. Manter o cliente. Tá, e por que você entrou nesse negócio? Da onde que veio esse negócio da paixão aí pelo cliente ou de ter um bom relacionamento com o cliente? Olha, o cliente começou na minha vida no meu primeiro emprego, que foi num call center. Então, não existe lugar melhor para entender de cliente do que você ser um operador de call center. Cara, eu já trabalhei em call center também, sabia? Trabalhei em call center de agência de viagens. Mas agência de viagens que só funcionava online. Eu morava em Montreal, no Canadá, só tinha, era só online, não existia uma loja física e era tudo, né? Então, putz, aí você imagina, porque online, viagens dá problema, né? Sim, sim. Eu lembro de uma mulher que ia fazer um cruzeiro, aí não ia sair o cruzeiro, aí não sei o que. Pô, difícil pra caramba. É difícil. E aí você começou nesse call center e aí... Comecei nesse call center, cartão de crédito. Também muita ligação, imagino. Muita ligação. Eu não vou nem falar o ano, mas vocês vão entender. Eu trabalhava num terminal IBM 3270, telinha verde, não existia nem mouse. Eu não entendo isso não. Tenho a mínima ideia do que você está falando. IBM 32, eu falava um monte de coisa. Ó, é aquele terminalzinho com as letrinhas verdes ali, comecei nessa época, call center, cartão de crédito, cartão de crédito, tem de tudo quanto é tipo de problema. E ali eu comecei o meu relacionamento com falar e atender o cliente. E eu não só atendia, não só passava saldo, eu tentava resolver os problemas dele. E esse é um dos grandes pilares do Customer Experience, a resolução de problema. Resolução de problemas. Resolução de problemas. Se eu tiver que falar que uma das coisas que diferencia a maioria das empresas é a resolução de problemas. Porque problemas, eles sempre acontecem, mas a forma como você trata e resolve, ele vai gerar uma sensação no seu cliente que vai te diferenciar do seu concorrente. Verdade, viu? Porque eu passei isso ontem, que eu estava até falando para vocês que estão aqui agora, que eu comprei uma passagem para São Paulo, para Belo Horizonte, Austin, no Texas, que eu tenho que ir para lá, para o XSW. E aí eu liguei lá para o call center porque eu já vou estar em São Paulo e eu só precisava que eles, cara, me ajuda aqui a resolver isso aqui, que é sair de São Paulo e não de Belo Horizonte. Eu entendo que, enfim, cada um tem suas regras, mas a única coisa que o amigo falava lá, ó, infelizmente não posso te ajudar. Infelizmente a regra é, o cara vai ser pago, o cara me ajuda aqui, deve ter alguma maneira. Ó, infelizmente não tem nada que eu posso fazer. O cara, ele não fez, ele não conseguiu fazer nada. Então eu saí frustrado. Não sei se tinha alguma coisa a mais que ele poderia fazer, mas a maneira foi muito diretona. assim, olha, não dá, desculpa, não consigo fazer nada por você, se você não embarcar em Belo Horizonte, seu voo está cancelado. Tá bom. Ô Rafa, a maioria das vezes, as pessoas que estão na linha de frente, muitas vezes elas não têm a solução para tudo. Mas tem uma atitude que eu tinha desde lá, na época do call center, que era sempre, se eu não posso resolver, eu tenho a obrigação de passar o assunto para frente, de chamar um supervisor, de chamar um responsável, porque aquele seu problema, ele pode ser o problema de vários outros clientes. Então uma pessoa que está ali diretamente, se você trabalha diretamente com o cliente na linha de frente, você pode não ter solução para tudo, mas você pode passar para o seu superior esse problema, para que o processo seja revisto, para que as coisas sejam alteradas a fim de atender. Então, normalmente, existe muita falta de autonomia na ponta, para quem está na ponta. Será que o pessoal hoje, assim, é muito escriptado demais? É só isso, né? Tu faz assim, vem um problema, sei, não sei, cara. É, Rafa, porque, óbvio, o volume de pessoas, nós temos que entender que as empresas precisam ter processos, as coisas, quanto mais processos, menor, maior eficiência, menor custos, gastos, etc. Precisa ter processos, só que você precisa ter as saídas para situações específicas, você tem que ter esse jogo de cintura, precisa humanizar a relação de atendimento com o cliente, cada vez que as empresas colocam um script fechado, você padroniza, você dá o mesmo atendimento para todo mundo. Então, entender, primeiro, quem é aquele cliente? Ele é um cliente seu recorrente? Você deve voar toda hora, né? Então, você... Ah, é, por agora eu fui no Booking e eu compro muito hotel, muito hotel, estou sempre em hotel. Voar, média, assim, acho que nada de outro mundo, mas realmente eu uso muito a plataforma. É, e fiquei mais de uma hora à espera para ser atendido. E, às vezes, a espera para você receber um retorno do seu pedido, porque quando nós falamos aqui da resolução de problemas, o quanto tempo o seu cliente demora para chegar em alguém que vai, pelo menos, escutá-lo. E, às vezes, os canais de acesso para essa reclamação, seja ele o telefone, o e-mail, um chat, são difíceis. Por mais inteligência artificial que exista hoje, a minha experiência com os atendimentos via chatbot é dolorosa. Eles nunca entendem o que eu quero, nunca chegam na solução e aí você tenta falar com alguém e esse alguém não existe. Não, pior do que chatbot... Cara, eu odeio falar para uma máquina no telefone. Alô, qual é o seu problema? Aí você fala qualquer coisa, olha lá, eles não entendem direito. Não, sério, falar com máquina, acho que é uma relação com o cliente péssima. Na minha visão, eu não gosto. Esse é um ponto importantíssimo, Rafa, porque é na sua visão e aí a gente vai para um outro pilar importante, que é conhecer e escutar o seu cliente. Para você, Rafa, falar com uma máquina é horroroso. Eu até posso até falar assim, se você quiser resolver tal coisa, digite um, se quiser resolver tal coisa, digite dois. Cara, isso até é beleza. Eu não gosto de ficar falando com máquina, a máquina me responde com... Porque não é... Cara, pronto, enfim, é a minha experiência. Existe uma pesquisa que ela diz que até um segundo nível que a gente chama de interação com a máquina é aceitável. A partir disso, quando a necessidade passa a ser mais complexa ou o problema, as pessoas querem falar com pessoas e tem gente que quer falar com máquina. E aí, qual que é o diferencial nesse processo de atendimento? Entender o perfil do Rafa, aí a gente vai usar dados para entender... Nossa, é difícil, minha mulher. Entender quem é esse seu cliente, porque o Rafa eu vou derivar ele para uma linha de atendimento que é humanizada. A Nelly, que gosta de máquina, não tem tempo, que quer interagir, que interage super bem com isso, eu vou derivá-la para todo um processo robotizado. E eu vou adequar o meu fluxo de atendimento para o perfil de cada tipo de cliente. Claro, para ajudar a entender esse cliente, para ajudar a saber como eu vou falar com cada um, usa-se tecnologia, usa-se dados, então tem aí bastante fonte para chegar nisso. Mas precisa ter alguém dentro das empresas ali com essa cabeça, pensar assim, vamos fazer diferente, vamos colocar uma coisa direcionada. Agora eu fico pensando assim, eu falo muito e gosto muito do tema do trabalhar com propósito. Inclusive, quando eu vou nas empresas, a minha palestra é muito voltada para trabalhar com propósito. Empreender com propósito é uma coisa, que é o empreendedor ali e normalmente ele tem... Agora, eu acho que às vezes é muito desafiador a empresa passar para os seus colaboradores que aquele trabalho que ele faz tem um propósito por trás disso. E não é só um propósito, uma razão, mas é uma razão mesmo real e verdadeira dentro da própria pessoa. Porque se a pessoa não vive aquilo, não é que ela só está prejudicando a empresa, está prejudicando a empresa, mas no fundo a empresa são pessoas. Acho que a pessoa está prejudicando a ela mesmo, porque ela está entregando horas da vida dela, dias, anos da vida dela para uma coisa que às vezes ela não acredita que ela não vive. Só que às vezes eu acho que muito vem da empresa não conseguir transmitir isso para o seu próprio colaborador, né? Exato. É o employee experience. Porque existe uma... Além do customer experience, existe o employee experience, que é a experiência do colaborador. Ah, pois é. Eu uso uma frase que eu gosto de falar bastante, que o colaborador feliz faz o cliente feliz. Então, precisa olhar também para a jornada desse colaborador. Ele precisa entender... Exatamente. Aquele processo que ele faz no dia a dia dele, o quão ele é importante não só para o cliente, o quão ele é importante para o negócio. O que a minha participação... Todo mundo tem uma participação que tem uma razão de ser. A minha participação naquele pedaço ali, ela vai impactar como? O que eu faço aqui vai ajudar o negócio ou vai ajudar o cliente de qual forma? A partir do momento que o colaborador tem essa consciência, ele já começa a atuar de uma forma diferente. E tem um ponto, Rafa, que é fundamental, que é quando você escolhe as pessoas que vão trabalhar com o cliente diretamente no seu negócio. Então, aí o pecado é diretamente para quem contrata, para quem é líder dessa frente. Normalmente, quem trabalha com cliente, quem trabalha com Customer Experience é apaixonado por gente, é apaixonado por pessoas. Já tem essa sensibilidade no perfil. Então, cabe a liderança também conseguir identificar ali, no momento da contratação, quem são as pessoas que eu vou colocar no balcão da minha loja, quem eu vou colocar no meu telefone, quem são essas pessoas que vão ter contato direto com esse cliente. Isso tem que estar dentro do perfil, porque aí esse trabalhar com propósito fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Mas eu acho que o desafio aqui, Anneli, é o seguinte. Veja bem, eu conheço, já conheci pessoas aqui que trabalhavam em call centers aqui também. Às vezes, empresas de telefonia e tal, que precisa muito, né? Precisa muito. E o que acontece? Normalmente, paga-se um salário de... A pessoa tem um preparo mínimo ali para entrar, chega ali, é tratado como um número qualquer, vamos lá, você não pode ficar batendo papo com o cliente, saber da vida deles, você tem o tempo ali certinho, isso é tudo julgado e tal. Acaba por ser muito difícil, né? É muito difícil. Assim, a empresa por trás tem que ter uma visão muito clara, muito boa, muito voltada mesmo à construção de uma carreira real e verdadeira e com propósito para a vida do cliente e do colaborador, do que só tratar todo mundo como se fosse números, né? Sim. E aí, Rafa, na minha... Toda a minha jornada, eu participei de... Desde processos de terceirização de operações de atendimento e contratação de empresas de atendimento para prestar serviço. Esse é um grande desafio para as empresas hoje que trabalham com a mão de obra que a chama de terceirizar, os BPOs, que trabalham ali terceirizando isso, porque no Brasil, acredito que em qualquer lugar do mundo, acaba sendo um emprego temporário, a pessoa normalmente não entra com um propósito, os salários... São mínimos, normalmente, né? Mas existem empresas, grandes empresas aqui, multinacionais, que têm que trabalhar, revertido isso, têm plano de carreira para esses operadores dentro das próprias empresas, empresas, então cabe também a essas empresas olhar para essa questão da jornada do desenvolvimento, porque todo mundo quer desenvolver, Rafa, todo mundo quer sentar ali. Eu, quando comecei operadora, jamais imaginei que eu ia ser a líder ali de grandes operações. E por que que você, então, assim, essa é uma pergunta aqui. Por exemplo, você começou no call center ali, como todo mundo, provavelmente ganhando não muito bem, mas por que que te deu esse estalo, assim, de querer fazer mais e melhor e tal? Por que que você foi escalando na escada aí desse sucesso profissional, enquanto muitos outros ficaram lá atrás? Isso sempre foi muito natural em mim. Ajudar pessoas sempre foi muito natural em mim. Então, sabe eu fazer melhor sempre? Independente do que eu faço, sempre o que eu fiz, eu sempre busquei fazer de forma excelente. E sempre pensando nas pessoas, sempre ajudando. Algumas vezes eu até me prejudicava, porque eu ficava um tempo a maior ali com determinado cliente, ou eu ajudava o coleguinha do lado que estava com uma dificuldade, porque acredito que aqui seja uma característica minha mesmo, né? Não foi nada desenvolvido. E, naturalmente, à medida em que eu buscava fazer melhor, eu sempre fui essa que dava sugestão, que pegava o problema e passava para frente. Então, quando a empresa tinha que chamar alguém para pedir, participar de grupo de trabalho, para fazer brainstorm, eu sempre era chamada. E, num determinado momento, eu fui selecionada para ir para a área de treinamento do call center. Então, eu passei, eu virei uma operadora que treinava operadores. E com um diferencial, com a experiência da ponta. Sim. Então, isso foi muito natural ao longo da minha carreira. Num determinado momento, eu saí ali da linha de frente e eu fui para o back-office, fui para a retaguarda. E lá, eu conhecia todos os problemas da ponta. Então, a minha forma de moldar os processos, de estruturar as operações de retaguarda, tinha o olhar da ponta. Agora, me conta lá. Hoje, quais você acha, quando você... Imagino que você deva ter um olho mais clínico do que o nosso, assim, quando você entra numa loja, você entra num restaurante, você entra em algum lugar. Quais são os maiores problemas que você vê hoje aí no... Vamos colocar aqui, nesse atendimento ao cliente, direto ao público mesmo. Direto ao público. Eu estou na rua, entro numa loja. O que você vê aí de piora, o que está acontecendo por aí? Rafa, falta sorriso nas pessoas. Olha só, que interessante. Falta sorriso. O sorriso, ele é o uniforme de quem trabalha com atendimento ao cliente. O sorriso. Óbvio, todas as pessoas têm os seus dias bons e os seus dias ruins. Mas, para quem tem uma jornada direta de atendimento, o sorriso é o uniforme. Olha só, que interessante. Então, você, em qualquer lugar que você entrar, a pessoa te receber com um sorriso, mesmo que ela não chegue diretamente, e aí existem os protocolos de cada tipo de estabelecimento, ou você vai ser abordado, ou o estabelecimento vai esperar que você chegue, mas um sorriso, um sorriso abre portas, um sorriso pode mudar o dia de uma pessoa que está ali numa correria, num momento de estresse. Então, falta para mim, na minha percepção, essa conexão humana do sorriso. E no call center existe um termo que a gente usa bastante, que é o sorriso na voz. Quando você fala, a tua tonalidade, ela pode ser colocada com um sorriso. Para que isso seja, para o receptor da tua mensagem, ele seja... Isso é interessante. E isso eu vejo uma coisa, veja lá se você concorda comigo ou não. Se discordar, pode discordar. Mas é que é o seguinte, quando a pessoa sorrir, e ela sorrir para uma pessoa que está entrando, ela não está sorrindo só para a pessoa que está entrando, ela está sorrindo para ela mesma. Ou seja, o dia dela vai ser melhor. Porque quando você sorrir para uma pessoa, normalmente você, né, é como um abraço. Você não pode abraçar sozinho, tem que ter sempre outro alguém para abraçar. Então, se você é educado, se você sorrir, se você trata bem a pessoa, a pessoa vai te tratar bem. Agora, se você provavelmente tratar mal, está de cara fechada, etc., a pessoa também vai, provavelmente, ter aquele tratamento mais bruto. E aí o seu dia fica pior, a sua vida fica pior, né? E a neurociência já mostra isso, né? O simples fato de você colocar um sorriso, ele mexe aqui com os seus hormônios e você já estimula essa coisa, né, de sensações que vão mudar o seu pensamento, mudar a sua forma como o seu dia encara. Sentar, acordar, sentar na cama e já abrir um sorriso para você, você já dá para o seu cérebro um comando de que tudo está bem. E isso acontece no receptor também, ele vai olhar, vai ver aquele sorriso, dificilmente ele vai tratar mal alguém que chega para atendê-lo com um sorriso. Interessante. E hoje, por exemplo, hoje que você saiu do banco, né? Você ficou lá quantos anos? Saí, 27 anos. 27 anos? 27 anos. Pô, então você começou a trabalhar com o quê? 3 anos de idade? Ah, bebê. Pô, exploração infantil. É, comecei muito novinho, foi o meu primeiro emprego, primeiro e único emprego. E aí? Aí você saiu de lá? Aí eu saí de lá. E quando eu saí, eu saí para um sabático, né? Assim, o que eu vou fazer da minha vida? Dentro do banco eu passei por várias áreas e a minha última área lá era a área de segurança, a área de prevenção a riscos, prevenção a fraude, que é uma área muito legal também, porque ali a gente pega bandido, né? A gente impede que a fraude aconteça para o cliente. Mas quando eu saí do banco, eu pensei, no que eu vou direcionar? Eu sempre gostei muito de ensinar e dentro da minha trajetória eu sempre tive ali mentorias, treinamentos, então era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu falei, eu quero ensinar pessoas, mas no que eu vou ensinar pessoas? E nesse meu processo de reflexão de autoconhecimento, fui fazer alguns cursos, fiz várias mentorias também para me encontrar, para entender ali o que eu queria fazer e eu percebi que o cliente, independente do lugar, das 16 áreas que eu passei dentro do banco ao longo da minha carreira, o cliente sempre era uma coisa que eu estava inserida. Às vezes porque eu me direcionava, mas às vezes porque eu era chamada. Então, quando eu migrei da estrutura de atendimento para a segurança do banco, eu fui chamada para fazer essa migração convidada para colocar uma visão de atendimento e experiência do cliente dentro do processo de prevenção à fraude. Então, eu já tinha isso muito dentro de mim. Então, eu saí do banco e falei, é nisso que eu vou direcionar a minha empresa, eu vou ajudar. E hoje você faz o quê? Hoje eu ajudo líderes, sejam eles gestores diretos ou empresários, a estruturar os seus processos, a tornar o cliente o fã e o melhor vendedor. Porque quando o seu cliente é o seu fã, ele te vende. Exatamente. Ele te vende. Mas agora só me conta lá, você estava falando que existem alguns pilares do Customer Experience. Existe. Vamos lá, para eu deixar um pouquinho mais claro. Quais são esses pilares? Eu resumo todos esses pilares em três que são matadores. O resolver, que você vai resolver o problema do seu cliente. O relacionar, porque você vai se relacionar com ele. E o reduzir, você vai reduzir esforços. Então, o seu cliente, para ele usufruir do seu processo, para ele usufruir do seu produto, ele não tem que ser complexo. Quanto menos esforço ele tiver para chegar naquele resultado que ele está buscando de você, ou no uso daquele produto, melhor. Então, é o resolver, o reduzir e o relacionar. Dentro do resolver... É os três R's. Os três R's, exatamente. E dentro do resolver, você está se propondo a entregar aquilo. É o básico bem feito. Entregar aquilo que o cliente... O cliente te procura porque ele quer resolver um problema, ele quer ter alguma coisa. Então, você tem que, basicamente, entregar aquilo que você combinou que vai entregar. Porque não adianta encantar o cliente, entregar flores, entregar bombons, se o básico você não fez. Então, o seu básico tem que ser muito bem feito. Desde a entrega até a resolução de problema. É, isso é desafiador, né? Desafiador. Eu tenho uma... Eu sou sócio de uma empresa aqui em Portugal, chama Portal da Queixa, que é como a do... O reclame aqui no Brasil. Sim. E o Portal da Queixa, felizmente ou infelizmente, cresceu muito nos últimos anos. Porque eu acho que tem muita gente com problemas. Sim. E fazendo queixas. E não param de crescer. E eu acho que é muito... Eu vejo lá, né? Sobretudo essas empresas mesmo. Cujo... Cujo... O telefone, né? Você tem que resolver coisas por telefone. De novo, cartão de crédito, companhias aéreas, bancos, empresa de telefonia. Não. O inferno na Terra. O inferno na Terra. Eu acho que assim, Deus e o diabo, quando eles falassem... Cara, eu vou tirar... O inferno não vai existir mais. Eu vou trazer para a Terra. E vou chamar de... Tenta cancelar sua conta de telefone celular. Isso é um inferno na Terra. Você ligar para a operadora de telefone... Eu quero cancelar o serviço. Não, sério. Isso é uma falta de respeito. Você sabe que no Brasil isso só melhorou porque veio uma legislação obrigando que a... O que a gente chama de URA, que são aqueles atendimentos eletrônicos, obrigando que a URA tivesse uma opção direta para fazer o cancelamento. Então, no Brasil existe uma legislação. Toda empresa, ela tem o SAC e o SAC precisa ter uma opção de cancelamento que não... Eletrônico. Eletrônico. Que não dificulte o processo. O processo de cancelamento, ele não pode ser dificultado. Isso é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor. É porque é uma falta de respeito com as pessoas ali. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele é referência no mundo. Ele é uma legislação muito ampla e... É porque senão o pessoal abusa demais, né? E depois você não consegue fazer isso cancelar. Dentro da relação de consumo, aqui eu visto a minha carapuça advogada, porque a minha formação é em direito, com uma especialização em consumo. E aqui, o consumidor, ele é a parte vulnerável da relação de consumo. Então, a empresa, ela sempre vai ter mais poder, mais dinheiro. Então, essa vulnerabilidade no direito, que é tratar, né? Trazer essa igualdade na relação. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor nessa relação que é vulnerável. Interessante. E para o pessoal te encontrar aí, como é que eles fazem? Bom, me encontram nas redes sociais, eu estou no Instagram, estou no LinkedIn. Fala seu Insta aí. E-F-A-A-F-2-A-S no Instagram. Que é Nelly Freitas. Nelly Freitas. Almeida Araújo. Que aí eu tenho o Almeida Araújo e lá no LinkedIn eu estou Nelly Freitas de Almeida Araújo. E lá tem a minha história. Eu compartilho, eu tenho uma publicação semanal que é Pílulas de Experiência. Ali eu trago da minha vivência essas observações que eu faço. E quem é agora, então, assim, para a gente terminar, o que você vê que é referência no mundo em experiência do cliente? Qual é uma empresa que vem à sua cabeça, assim? A Disney, ela é padrão, ela é... De encantamento, né? De encantamento. E eu brinco que nós precisamos ter mais Disneys no mundo. É, né? Precisamos ter mais Disneys. Que foca, que todas as decisões deles são focadas no cliente. Tudo que qualquer pessoa, desde a pessoa da portaria, até o cara que está lá no backstage, que eles chamam. Ele, tudo que ele vai fazer, ele pensa em como aquilo vai impactar ou vai ajudar o cliente que está no parque. E isso é... E eles têm uma universidade, a Universidade Disney propaga essa metodologia. Então, várias empresas estão em busca. Nós vemos aqui um processo crescente de busca. O Customer Experience está... Vem crescendo. Aqui, esses dias, em Portugal, eu tenho trocado bastante ideia com empresas, com empreendedores. E existe uma ideia, uma necessidade de melhorar. Você pode ver aí mesmo as reclamações. As pessoas estão em busca, né? Não aceitam mais qualquer atendimento. Então, vem uma evolução. Disney acaba sendo mesmo a referência. E aí, então, pessoal, vamos montar várias Disneys nesse mundo, porque toda empresa precisa ter realmente um processo diferenciado. Sensacional. Senhoras e senhores, Nelly Freitas, muito obrigado. Obrigada, obrigada. Um prazer tê-la aqui. Muito bom estar aqui. Meus queridos, então, olha, se quiser, chama a Nelly para te dar uma consultoria para a sua empresa, para os donos de negócios. Porque isso é realmente importante. Quando nós conseguimos encantar o cliente, encantar o colaborador, para que o colaborador encante o cliente, eu acho que nós temos um mundo melhor. E eu acho mesmo, acho não, tenho certeza. Pessoas felizes. Pessoas felizes, que no final é o que todo mundo quer. Quando nós fazemos o outro feliz, nós somos felizes. Então, eu acho que esse é o grande segredo. Sorriam. Olha, ó, excelente frase para terminar. Sorriam. Um beijo no coração. Até o próximo podcast. Olha, e me siga aí. Talvez você não me segue. Caiu aqui de paraquedas. Rafa Nassif no Insta. E o LinkedIn meu ainda não sei qual que é. É Rafael Nassif. Agora que eu começo aqui esse negócio de LinkedIn, eu vou bombar no LinkedIn. Vocês ficam de olho. Mas me encontram no Spotify. Se inscreve aqui. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no canal. Me ajuda a subir aí. Eu estou com poucos inscritos no canal. Bota um comentário. Passa para alguém. E sobretudo essa mensagem que é muito importante também. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.